CFS partindo agora para o terceiro exercício de longa duração No caso aqui é que está ocorrendo a pronta operacional Depois eles partem para o exercício Repetindo então a pronta operacional a verificação de todo o material Que tem que ser conduzido na mochila ou na T-10 T-10 é esse saco aqui E a mochila, todo o material vai dentro da mochila Então tem vários materiais aqui que são obrigatórios o combatente levar É feita a conferência agora, dá tempo de arrumar ainda E esse exercício de terceira duração Ele é visando patrulha e garantia da lei e da ordem E é o que eles irão executar essa semana aqui Todos os CFGS vão fazer esse exercício Se não fizer essa semana, alguns vão fazer semana que vem Ou já fizeram, mas são quatro exercícios durante o ano CFGS então é o curso de formação e graduação dos sargentos É o primeiro ano, depois eles partem para a escola de sargento das armas E aí faz o segundo ano E no final do segundo ano, em dezembro Ele é promovido a terceiro sargento E aí faz o terceiro sargento das armas 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 O que é isso?